Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM De novo na companhia do professor João Anaclete que nos traz sempre temas importantes para refletirmos neste mundo cada vez mais agitado Bom dia professor Hoje o que é que nos traz para cima aqui da bancada de trabalho? João, antes de mais eu queria apresentar-vos as minhas cordiais saudações ao auditório da Alvor FM pela primeira vez este ano e os meus votos de que o ano que há pouco se iniciou seja um ano que traga, que corresponda às aspirações de cada uma Esperemos bem que sim professor Ora ok, então hoje vamos aqui tratar de um assunto que praticamente é tão velho quanto a humanidade que é o assunto dos assaltos e julgo é o que estamos no tempo de assaltos porque já passou o tempo das festividades e o mês de dezembro é pródigo em feriados e festividades Acabou também o ciclo do advento que integra o Natal e estamos no período do ciclo do tempo comum que antecede a Páscoa que só virá a começar na quarta-feira de cinzas Até lá temos o Carnaval e aquilo que antecede o Carnaval que é entre outras manifestações de bailos de máscaras que muito animavam os sábados invernosos das sociedades recreativas de Portimão mas também havia, não tão público quanto as sociedades festas privadas de mascarados e de pessoas com traje adequada às circunstâncias que davam pelo nome de assaltos Eram festas privadas em espaços também privados disponibilizados por pessoas foliões que gostavam de ter amigos Costumava-se dizer onde é que vai este Carnaval? Ah, este Carnaval é um assalto Exatamente Portanto, estamos a aproximarmos do tempo de assaltos E acerca dos assaltos ocorreram salteadores Salteadores de outros assaltos que não estes belíssimos assaltos de Carnaval E ocorreram nomes tradicionais e que ficaram na memória popular como, por exemplo, José do Telhado João Brandão Irrespectivos bandos que atuavam fora da lei naturalmente por isso eram bandos que espalhavam um pouco o terror e que e à volta dos quais se criaram auralas, enfim, românticas mais ou menos retoriadas mais ou menos inventadas Este José do Telhado, por exemplo de seu nome José Teixeira da Silva atuava na zona do Alto Mim na Serra do Marão e criou-se à sua volta uma imagem romântica que tem que equiparava ao rubi dos bochos portugueses Ir a boas ricas é para dar aos pobres, não é? Mas não era bem o caso não era bem o caso Esta orala romântica do José do Telhado resulta-me pouco da convivência forçada que ele teve com o Camilo Castelo Branco quando se encontraram os dois na mesma prisão não é? E o Camilo Castelo Branco até se refera ao José do Telhado numa obra que é Memórias do Cárcer mas talvez até por isso a vida do José do Telhado inspirou cineastas por exemplo tem um filme no tempo do cinema mudo e tem um outro que nos diz um bocadinho de respeito porque foi realizado por um realizador portimonense Exatamente ali da Mochiloeira da Mochiloeira Grande Sim tem uma rua este Armando Miranda tem uma rua com o nome dele ali é a última rua à direita na rua que se cruza com a rua Dom Carlos I ali já à parte da Casa dos Pescadores este Armando Miranda Ora bem o José do Telhado foi preso em 1859 e depois foi deportado para Angola cumpriu aí uma pena de 15 anos e acabou por viver com alguma prosperidade casou e teve 3 filhos morreu com 57 anos enfim não se pode dizer que tenha morrido muito muito velho o João Brandão é outro destacado quadrilheiro contemporâneo do José do Telhado atuava um bocadinho mais a sul nas beiras e o seu bando que integrava alguns familiares era o bando dos Brandões e era conhecido por o terror das beiras à volta do João Brandão também se criaram landas diversas umas mais próximas outras mais afastadas da realidade e tudo a malfeitoria que acontecia nas beiras era atribuída ao João Brandão inspirou também alguns escritos de vários escritores entre eles Pinheiros Chagas e canções diversas até eu tenho uma vaga recordação da escola primária da Estrada da Alvor havia uma canção no coro de Moçada que ele fazia parte que falava do João Brandão lá vai o João Brandão tocando o seu violão por aí fora enfim o João Brandão também acabou por ser preso e deportado para Angola onde acabou por falecer em 1880 com 55 anos também não se pode dizer que tenha morrido muito velho ora bem aqui acontece com alguma assim é curioso ver que tanto o bando do Zé do Telhado como o bando do João Brandão atuavam fora da lei mas com cobertura política das correntes que se defrontaram no Portugal que vai até cerca de 1850 e depois quando se dá a pacificação eles acabam por não se integrar continuam a atividade de salteadores e acabam por ser presos de certa maneira aconteceu aqui algo semelhante porque é digo semelhante porque há muita controvérsia acerca da personagem que é um tal remexido natural de Stomber seu nome José Joaquim de Sousa Reis que também se alinhou numa destas facções se defrontaram e acabou por não ser preso ou melhor acabou por ser preso julgado e morto não foi para Angola Ora bem há uma outra referência a um Manuel Domingos Louzeiro que o António Leis seria de salir julgo eu porque o António Leis escreve uma história do quadrilheiro Manuel Domingos Louzeiro e fala de salir é uma música muito interessante do Adriano cantada pelo Adriano Correio de Oliveira que sobre esta história do António Leis compôs uma 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 música interessante não tive a oportunidade de saber mais sobre o Domingos Louzeiro mas ainda na ordem dos assaltos há um mais próximo de nós no tempo o assalto ao banco da Figueira da Foz à dependência à dependência do banco de Portugal na Figueira da Foz em 1967 há 50 e qualquer coisa anos 56 anos este assalto tem um caráter político foi enfim executado por um grupo de onde se salienta Camilo Mortágua o pai de duas conhecidas ativistas da nossa atualidade política e o Hermínio da Palminácio natural de Ferragudo e perante isto temos que ir à música professor pois eu tinha mais um assalto então se for rápido nós conseguimos fazer o assalto rapidamente pois é muito rápido porque não são assaltos históricos são assaltos dos nossos dias porque o que é que se pode dizer já estamos habituados da duplicação do preço do arroz duplicação quase do preço do leite o aumento dos juros da habitação o preço do pão do óleo dos combustíveis a bica a dois euros na marginal da alvor o que é que se pode dizer isto se não é um assalto vamos ouvir então o Adriano Correia da Oliveira com essa música do Domingos Lozeiro não é? ok João acho que é uma boa maneira de... um abraço até à próxima bom ano igualmente já lá vai preso o ladrão que em toda a parte aparecia contam-se mais de um milhão de robos que ele fazia contam-se mais de um milhão de robos que ele fazia meus senhores vão ouvir a história do quadrilheiro Manuel Domingos Lozeiro que foi a pena cumprir enquanto alguém de salir num primor de descrição me chamar até Lampião mas salirem-se honrados podeis dormir descansados que lá foi preso o ladrão já lá vai preso o ladrão que em toda a parte aparecia contam-se mais de um milhão de robos que ele fazia contam-se mais de um milhão de robos que ele fazia Dois Dedos de Conversa Todos os Dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM